Dá muito trabalho limpar esses lugares que são muito grandes. E esse... o buraco do vento? Buraco do vento! O buraco do vento é portátil. Você pode limpar cada canto da sua casa. Observem como o lugar ficou brilhante. Sua potência assombrada. Não é nada mais prático que um aspirador mirado. Isso seria tão bom, mas é só um sonho. Que nome.